Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Sexta Criminal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Chagas e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação de todos os nossos vídeos novos. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre os distúrbios de Los Angeles, ocorrido em 1992, um dos maiores motins civis dos Estados Unidos. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Os distúrbios de Los Angeles foram uma série de tumultos que ocorreram entre abril e maio de 1992. Esses tumultos começaram no sul da região central de Los Angeles, em 29 de abril, após quatro policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles serem absolvidos da acusação de uso excessivo da força contra um homem negro chamado Rodney King. Isso acabou gerando muita revolta na comunidade negra, gerando assim uma série de tumultos que saíram do controle. Tudo começou em 3 de março de 1991, quando Rodney King dirigia pela Interestadual 210 do Vale de San Fernando. Rodney estava com mais dois amigos. Eles voltavam na casa de um outro amigo, onde passaram a noite bebendo e assistindo um jogo de basquete. Por volta da meia-noite e meia, dois policiais rodoviários avistaram o carro de Rodney King, um Excel Hyundai 1987, em alta velocidade. Foi então que se deu início à perseguição. Os policiais acenavam com as luzes e sirenes para Rodney para que ele encostasse, mas ele se recusava e continuava fugindo. A perseguição chegou a atingir 188 km por hora, onde grande parte dela foi em um bairro residencial, colocando a vida de muitas pessoas em risco. O pior só não aconteceu por conta do horário, onde a maioria das pessoas estavam em suas casas. Mais tarde, Rodney disse que só não parou, pois estava bêbado e que se fosse pego dirigindo embriagado, ele voltaria para a cadeia, já que estava em liberdade condicional, por ter cometido um roubo em 1989. Nesse roubo, Rodney espancou um comerciante coreano com um pedaço de madeira e lhe roubou 200 dólares. Ele foi pego, condenado e setenciado a dois anos de prisão. Posteriormente, ganhou sua liberdade condicional em dezembro de 1990, após cumprir um ano de prisão. Na perseguição, os policiais não conseguiram alcançar Rodney, então eles decidiram pedir apoio. Em poucos minutos, helicópteros e várias viaturas já estavam dando apoio a esses policiais. Depois de quase 13 quilômetros perseguindo Rodney King, os policiais finalmente conseguiram o cercar. Sem saída, ele parou o seu veículo. Os policiais rapidamente cercaram o veículo com armas em punhos e mandaram todos os ocupantes do veículo descerem. Quando Rodney King saiu do veículo e os policiais perceberam que ele estava desarmado, eles colocaram suas armas no coldre e partiram para cima dele com uma técnica chamada enxame. Isso para neutralizá-lo rapidamente. Rodney parecia neutralizado. Porém, quando os policiais foram colocar a gema nele, ele conseguiu se levantar e correu em direção a um dos policiais. Mas rapidamente, ele foi derrubado por outro policial que estava próximo. Segundo a polícia, Rodney foi em direção ao policial para agredi-lo. Já outras fontes afirmam que Rodney apenas tentou fugir. Mas como ele estava embriagado e desorientado, ele acabou indo na direção do policial. Toda a ação policial a partir desse ponto foi filmada por um homem chamado George Holiday, que estava na varanda de seu apartamento, que ficava bem próximo de onde os policiais conseguiram cercar Rodney. Nas filmagens, é possível ver Rodney no chão e depois se levantando meio desorientado, indo em direção a um dos policiais, quando ele é atingido por outro que estava próximo e vai ao chão. Em seguida, se dá início a uma sessão de espancamento, onde Rodney leva diversos golpes de cacetete, além de vários chutes. Ele tenta se levantar, mas não consegue. Os policiais continuam batendo nele até que decidem algemá-lo. Com Rodney algemado, os policiais o levam para o canteiro da estrada e chamam o resgate. No hospital, foi constatado que Rodney sofreu fratura na face, teve o tornozelo direito quebrado e várias contusões e lacerações em seu corpo. Ele também alegou ter sofrido 11 fraturas no crânio, dano cerebral permanente, fratura em vários ossos do corpo, dentes quebrados, além de insuficiência renal e trauma físico e emocional. O hospital também realizou exames de sangue, onde constataram que, além de bebidas alcoólicas, ele também havia consumido diversas drogas. Dois dias depois da ocorrência, o autor da filmagem, George Holliday, ligou para o departamento de polícia de Los Angeles e contou sobre a gravação que tinha a respeito da ocorrência. Porém, eles não demonstraram muito interesse nas filmagens. George então decidiu entrar em contato com a KTLA, um canal de televisão com ampla cobertura na Califórnia. As filmagens foram divulgadas na mídia e acabou gerando grande revolta na comunidade negra, onde houve enorme pressão para que os policiais envolvidos na ocorrência respondessem criminalmente por seus atos. Todos os policiais envolvidos na ocorrência foram para o julgamento. O veredito final foi no dia 29 de abril de 1992. Os quatro principais envolvidos na agressão, sendo eles, os policiais Stacy Cole, Theodore Brizane, Timothy Wyndt e Lawrence Powell, foram absolvidos pelo júri. Algumas horas depois, se deu início a uma série de tumultos na cidade de Los Angeles. Esses tumultos foram promovidos pelas comunidades afros e latinos americanas, que estavam indignados com a absolvição dos policiais. Os tumultos duraram seis dias e se espalharam por diversas cidades dos Estados Unidos. Houve também um pequeno tumulto na cidade de Toronto, no Canadá. Na Califórnia, a comunidade coreana foi alvo de inúmeros ataques. Isso se deve ao fato da enorme tensão racial entre afro-americanos e coreanos. Os afro-americanos alegavam que se sentiam desrespeitados e humilhados por comerciantes coreanos. Eles também não gostavam do fato de que muitos coreanos estavam se mudando para seus bairros ou nas proximidades, onde a comunidade de imigrantes coreanos vinha crescendo cada vez mais. A clara diferença cultural e linguística entre essas duas comunidades também contribuíram para essas tensões. E para piorar, em 16 de março de 1991, um ano antes dos tumultos, a comerciante coreana Song Jadu matou a adolescente negra Latasha Harlins, de 15 anos, com um tiro na cabeça. A comerciante alegou que Latasha havia entrado em sua loja para roubar e que ela tinha escondido uma garrafa de suco dentro de sua mochila. E quando perguntou para Latasha se ela iria pagar pela garrafa de suco, Latasha fingiu que não sabia de nada. Essa alegação se provou falsa através de testemunhas e de filmagens de uma câmera de segurança da própria loja da coreana. Latasha realmente havia colocado uma garrafa de suco em sua mochila. Porém, ela estava com o dinheiro em mãos para pagar. Mas quando se aproximou do balcão, a dona do local começou a ofendê-la, concluindo precipitadamente que Latasha queria furtar a garrafa de suco. Em seguida, a dona do comércio agarrou Latasha pela blusa e tentou tomar sua mochila. Latasha então se defende, desferindo dois socos na comerciante, que cai para trás. Quando se levanta, a comerciante arremessa um banquinho que estava atrás do balcão contra Latasha. Latasha então pega a garrafa de suco que caiu durante a briga e joga na comerciante e dá as costas para ir embora. Nesse momento, a comerciante pega um revólver que estava na gaveta do balcão e atira na Luca de Latasha, que morre na hora. No julgamento, a comerciante alegou legítima defesa. Mas todas as provas que incluíam desde depoimentos e testemunhas mais as filmagens da câmera de segurança não corroboravam com essas alegações. Em novembro de 1991, o júri constatou que a decisão da comerciante de disparar arma de fogo estava totalmente sob seu controle e que ela fez isso de forma voluntária. O júri então a considerou culpada de homicídio, onde ela pegaria uma pena de 16 anos. No entanto, a juíza Joyce Carlin não aceitou a recomendação de sentença do júri e, em vez disso, condenou a mulher a cinco anos de liberdade condicional, mais 400 horas de serviço comunitário e uma multa de 500 dólares. Essa decisão gerou revolta entre os afros-americanos, o que também contribuiria para os tumultos do ano seguinte. Um ano depois, a família de Latasha recebeu uma analisação de 300 mil dólares. Durante os tumultos de 1992, o bairro conhecido como Corea Town, na cidade de Los Angeles, foi alvo de ataques massivos por parte de grupos afros e latino-americanos. Os coreanos se sentiram abandonados pela polícia e pelo Estado, já que as ruas e rodovias de Corea Town, que davam acesso para outros bairros, foram fechadas pela polícia, sendo impossível conseguir passar com veículos para fugir dos tumultos. Os coreanos, então, decidiram se juntar para se protegerem. Com armas em punhos, eles formaram vários grupos e se espalharam pelo bairro. O resultado foi tiroteio entre os dois grupos, que resultou em mortes e vários feridos. O jovem coreano, Ed Sung, de 18 anos, foi morto por engano por outro coreano que o confundiu com um saqueador. Esses tumultos destruíram grande parte de Corea Town. Várias lojas foram saqueadas e incendiadas, e nunca mais reabriram, pois não tinham seguro, deixando assim vários pais de família sem seus sustentos e muitas pessoas desempregadas. Além dos saques, incêndios, assaltos, roubos e vários outros crimes que aconteciam quase que livremente em plena luz do dia, também houve espancamentos de pessoas que estavam apenas passando próximo aos locais dos tumultos. Os casos mais graves foram do caminhoneiro Reginald Dene e o de Fidel Lopes, um imigrante da Guatemala que trabalhava como pedreiro. Reginald foi puxado de seu caminhão e espancado por várias pessoas quando parou em um sinal próximo aos tumultos. Além de várias lesões pelo corpo, ele teve seu crânio fraturado em 91 partes. Já Fidel Lopes foi retirado de sua caminhonete e espancado quase até a morte. Além do espancamento, roubaram 2 mil dólares que ele tinha recebido por um trabalho que havia feito durante um mês. Ele só sobreviveu porque foi salvo pelo reverendo Benny Newton, que entrou no meio dos agressores e disse se quiserem matá-lo, terão que me matar primeiro. Fidel, devido às agressões que sofreu, ficou com sequelas e levou anos para se recuperar totalmente. Ele e o reverendo Benny Newton viraram grandes amigos. O próprio Rodney King apareceu na TV no dia 1º de maio para pedir fim aos tumultos, porém, não surtiu efeito algum. Foi necessária a intervenção da Guarda Nacional da Califórnia, do Exército dos Estados Unidos e do Corpo de Fuzileiros Navais. No final, os tumultos resultaram em 63 mortes, 2.383 feridos, 12.111 presos, mais de 7 mil incêndios, danos e saques a 3.100 empresas e quase 1 bilhão em prejuízo. Isso somente no estado da Califórnia. Houve uma forte pressão pública para que fizesse um novo julgamento dos policiais envolvidos na agressão de Rodney King. Em 17 de abril de 1993, saiu o veredito. O policial Lawrence Powell e o sargento Stacy Kohn foram considerados culpados das acusações de agressão grave e violação dos direitos civis. Os dois foram sentenciados a dois anos e seis meses de prisão. Já os policiais, Teodoro Brizeno e Timothy Wyand foram absolvidos. A população e as autoridades de Los Angeles estavam bem apreensivos com o desfecho desse julgamento. Com receio de uma nova onda de ataques e saques, populares se armaram e a segurança da cidade foi totalmente reforçada. Havia patrulhas em comboios, helicópteros, barricadas nas ruas, centros de comando tático e o apoio da Guarda Nacional, Exército e Fuzileiros Navais. Felizmente, após o término do julgamento, não houve tumultos e muito menos saques. Rodney King processou a cidade de Los Angeles e recebeu uma iniciação de 3 milhões e 800 mil dólares. Ele investiu grande parte desse dinheiro em uma gravadora de hip-hop, mas não deu certo e ele acabou desistindo. Ele também chegou a ir preso novamente por mais 11 vezes por diversas acusações, incluindo violência doméstica, onde ele espancou sua companheira e tentativa de homicídio por atropelar um homem. Em 17 de junho de 2012, Rodney King foi encontrado morto no fundo de sua piscina. Ele se afogou após passar mal pelo uso excessivo de drogas e álcool. Os distúrbios de Los Angeles foram uma série de tumultos e saques que ocorreram em abril e maio de 1992. Para contê-los, foi necessária a intervenção da Guarda Nacional, do Exército dos Estados Unidos e do Corpo de Fuzileiros Navais. No final, os tumultos resultaram em 63 mortes, 2.383 feridos, 12.111 presos, mais de 7 mil incêndios, danos e saques a 3.100 empresas e quase 1 bilhão em prejuízo. E chegamos ao final de mais uma Sexta Criminal. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição caso vocês queiram me seguir por lá. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!